Fala aí pessoal, bem vindos ao nosso canal, aqui é Luciano Melo da Projeto Aquários Estou fazendo um vídeo totalmente informal hoje, que eu estou montando aqui Um aquário plantado aqui na loja, isso aqui é um aquário plantado low-tech Então eu queria dividir aí com vocês essa montagem É um aquário 100% low-tech, só estou usando aqui substrato inerte, areia de rio E o diferencial desse aquário é que ele vai ter uma camada extremamente alta aqui atrás E aqui na frente uma camada bem mais baixa, uma camada de um terço, ok? Um terço da camada traseira E nós colocamos lá atrás um tronco da Ocean Tech perfilado Eu vou aproximar a câmera para vocês poderem observar Depois que eu fizer essa primeira leva de plantas aqui Depois que eu vou colocar essa primeira leva de plantas aqui nessa parte da frente, ok? Bom pessoal, eu vou começar a fazer a colocação das plantas, começar a plantar Utilizando essa plantinha aqui, a Tenelos Tenelos é uma planta bem legal você ter no aquário Ela é uma planta muito simples de você cultivar E eu deixo uma dica aqui que é o seguinte Essa Tenelos aqui é uma Tenelos adulta E como eu estou colocando num aquário plantado novo Estou desenvolvendo esse aquário agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou medir aqui Um espaço de aproximadamente três dentes para a raiz E vou cortar esse excesso aqui Para que ela desenvolva suas folhas Todas por igual, ok? Ela vai começar a desenvolver por igual Essa Tenelos aqui, ela já está com a raizinha Então é bem simples você plantar ela A gente vai utilizar a pinça, né? Estou utilizando uma pinça aqui É pegar a Tenelos pelo pé da raiz E introduzir lá no substrato Ok? Eu vou tentar aproximar a câmera Para que vocês possam observar Como é que a gente vai plantar a Tenelos Bom pessoal, o aquário já está enchendo Então eu vou Aqui nessa área do aquário Eu quero fazer um jardim pequeno com Tenelos Então eu já venho aqui e já vou colocando Como eu falei para vocês ainda há pouco Nós vamos fazer o tratamento da Tenelos Que é a poda, a poda inicial A gente faz aquela poda inicial Três dedos E o excesso Retiro o excesso aqui E ela vai ficar assim E aí eu venho Separo aqui as mudas Pego no pé da raiz Bem aqui no pezinho da raiz E venho aqui, ó Coloco até a parte de baixo Ela fica bem firme, bem fixa Mesma coisa aqui E assim a gente vai Preenchendo toda essa área aqui Ok? Então eu vou dar uma pausazinha Nosso companheiro aqui De aquarismo Nosso técnico Diego Vai dar continuidade aqui a plantação das Tenelos Enquanto nós vamos preparar o aquário Para fazer o restante do layout Nessa parte da montagem agora Diego está montando Esse setor do aquário Que a gente definiu como o setor das Tenelos Tá? Como eu falei para vocês ainda há pouco Nós colocamos aqui Uma raiz Draught Wood Da Ocean Tech Totalmente em linha aqui Nós colocamos uma Raiz Draught Wood Da Ocean Tech De forma linear Isso vai dar um efeito bem legal Quando o aquário estiver montado E iluminado Olha lá Então está sendo plantado ali As Tenelos Depois nós vamos complementar Com Outras espessas Vamos seguindo passo a passo Bom pessoal Terminamos aí de fazer Essa montagem Já colocamos aí A fauna e a flora Tudo certinho O campo das Tenelos Aqui a gente tem Amazonense Ali ó Musgo de Java Aqui nesse cantinho Tem uma Nubia Nana Aqui Mais a Nubia Lanceolata Olha lá como ficou o layout Do tronco Das raízes da Ocean Tech Olha só Está aí o layout geral Do aquário Já está bem habitado Aqui na fauna Nós temos Paulistinha Black Phantom Titeia Nós temos Fortuna Temos camarão Uma lagostinha aqui Uma lagostinha filtradora Camarãozinho aqui já Procurando seu lugar E é isso aí Ficou legal Agora é só esperar o aquário Estabilizar Aquário plantado Ele precisa estabilizar Isso leva um tempo E esse tempo aí Só depende agora Da natureza Começar a desenvolver Dentro do aquário Ok pessoal Fica aí aquele abraço Projeto Aquário Recife Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Curta aí o nosso canal Se inscreve aí no canal Deixe aí um like E aquele forte abraço Até mais Tchau 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 Tchau